E aí o CDzão aí, do GEP, Feliz Povão, Amiga 1 Com certeza é o canaleta original aí, canal 21 Canaleta 21, o AM aí, Feliz Povão Aqui o Povão é bruto, Amiga 1 Aonde a humildade chegou e ficou aí A canaleta mais original da 101 O GEP, Feliz Povão É o povo, aqui eu tô 21, mas é tudo fake, não é o diabo, amigão O original aí é Elite Povão, hein Com certeza aí, é Elite Povão, o GEP, faz a diferença Pode ver um pouco, falso só meus batimentos ali, não é o diabo Só faltou de legumes dentro de um minuto no meio É o CDzão então aí, Miguel, dedicado aí O CDzão é Elite Povão Canaleta 21, anotei galera A original da CD E a unidade 015, segura a Rose É a Rose Martins, amigão A mulher da geladeira da Itália, tô aí, falou Rose O feminino que esbanja tá lendo no volante, amigão A secretária do bairro em 2001, é perigoso Quem põe pressão é ele, Miguel Segura a Rose Três dias de casa no Belém Fique tranquilo É o Cenezão do GEP aí O Pelit Povão, canaleta 21, os originais Se aparecer outro é fake, e não de água Caça uma canaleta de ouro pro senhor e turma Se não quiser caçar é só ligar o mais 10 Pronto, valei R$16,00, tá por aí, seguradinho R$16,00, tá por aí, seguradinho R$16,00, tá por aí, seguradinho R$16,00, tá por aí, carregado na shopping dele Tô aí, Miguel R$16,00, tá por aí, seguradinho 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 O homem que vem cheio de sementinha O homem que foi entrar na empresa e oferecer a Scania pra ele Não, eu só quero se for o Iveco Não quero viver sempre a minha academia Será que faz ginástica no Iveco? O canho é o mais mole do planeta R$16,00, tá por aí, seguradinho R$16,00, tá por aí, seguradinho R$16,00, tá por aí, seguradinho É a boneca de neve, a mulher que faz o povo virar coluna R$16,00, tá por aí, seguradinho Não quero viver sempre a minha cabeça R$16,00, tá por aí, seguradinho O baiano que falou Meu ruimim Você não me quer, então vou virar coluna E o zero vinte e cinco do porém, segura manobrada. É o filho do Giovanni Bigão, agência de carga Gripa. Galera que apresenta Simões Filhos do AI. É o Cinezão do GEP 2015 então, os originais da Canalita 21. Os outros é tudo maruxo, não adianta. É um dos agrupamentos que mais tem acento de DJI. Vai sair uns quinze CDs por ano ou mais, sem falar os de resenha. Música Música E a cara de Manoel Vitorindo por aí. Música Música